Olá! Neste vídeo nós vamos falar o que a Maria Helena é do Ciro, qual a relação dos dois, mas antes do vídeo, se você gosta da novela, pão, pão, beijo, beijo, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no like e no joinha, porque é super importante. Vamos ao vídeo! Há um grande mistério entre o Ciro e a Maria Helena. Fica aquele mistério de quem é a Maria Helena. E na verdade, Maria Helena é irmã do Ciro, é filha da mãe do Ciro com o seu segundo marido. A Maria Helena é filha da mãe do Ciro, que se casou com um outro homem depois da morte do pai dele. Só que o Ciro não se dá bem com este homem, que foi um interesseiro, que ficava com a mãe dele só pelo dinheiro e que além de tudo, ainda maltratava sua mãe e sua irmã. Ciro fez de tudo para protegê-las, mas não conseguiu. Ciro saiu de casa e tempos depois ele voltou para a casa e começou a frequentar a casa da mãe dele e do padrasto dele. E um certo dia o Ciro resolveu tirar a mãe dele e a Maria Helena da casa do padrasto dele. Ele pegou o carro. Eles estavam fugindo. O padrasto do Ciro mandou os seguranças segui-los e aconteceu um acidente na estrada. E neste acidente, a mãe do Ciro morreu e a Maria Helena ficou em uma cadeira de rodas. Ciro se sentiu culpado e houve até um inquérito acusando o Ciro, mas ele foi inocentado porque não houve a intenção de matar, porque foi um acidente que ele bateu o carro na estrada. Mas mesmo assim, Ciro se sentiu culpado pela morte de sua mãe e também por Maria Helena ficar em uma cadeira de rodas. E o Ciro fazia de tudo para que a Maria Helena voltasse a andar. O que vocês acharam aí, você? Sabia que o Ciro e a Maria Helena são irmãos? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus! O que vocês acharam?